Bom dia, professor. Bom dia, Mara. Bom dia, telespectador. O deputado Santos Pimentel, ele surgiu na política do Rio Grande do Norte, na onda da vereadora Amanda Gugel, que quando foi candidata puxou um bocado de gente. E ele ganhou, assim, o seu primeiro mandato com a votação pequena, mas já se reelegeu com uma votação expressiva. Se elegeu vereador e descobriu um novo segmento, a defesa da causa animal. Assim, quando na última eleição do deputado estadual, ele teve 19.158 votos. Foi eleito, mas foi contestado logo na diplomação. O opositor dele, disputando a última vaga, era Jacó Jacopo, do PDS, do PSD. Mas ele conseguiu, com muita luta, ser diplomado e assumiu o mandato. E desde então, o mandato dele é questionado. Por quê? Porque há um erro, houve um erro na sua prestação de conta. Na verdade, ele não conseguiu mostrar a origem de 35 mil reais, que é mais ou menos o custo do seu atual gabinete na Assembleia Legislativa. Assim, ele perde o mandato e o PSOL, que tinha um deputado estadual, continuará com um deputado estadual. E o primeiro suplente é o professor Roberto Paulino, que foi candidato a prefeito, a governador, e que agora era candidato a vereador em Natal. Obrigada, professor. Bom final de semana e até segunda. E vamos agora falar de mão de obra especializada e qualificada.